E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar o percurso que a gente fez naquela pescaria que deu muito certo. Pesqueiro muito fácil acesso, a maioria de fácil acesso, e qualquer um pode chegar, inclusive de ônibus. Beleza galera? Se vocês gostam do conteúdo, fica com a gente aqui e vamos lá! Canta! Ai, veio uns três bitelos, mano! É! Olha o visual aí! Ó, 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 ó garoto! Vizinho, que porra! Ah, meu irmão! É aqui mesmo! Pô, bravo! Ó! Pegou! Pegou galera! Galera, eu resolvi trazer esse panorama aí pra vocês, uma visão de cima, né? Pesqueira no Rio de Janeiro, galera. Bem no centro ali. Recomendo muito vocês aí iniciar no Museu do Amanhã e ir fazendo esse percurso aí que eu vou mostrar pra vocês, galera. Bem rápido aí no mapa, depois a gente volta e aprofunda, tá? A gente foi subindo aí pela Praça 15, passou por toda essa distância aí. No Aeroporto Santos Dumont também, no Quebra Amado Aeroporto, que são pontos bem legais, fácil acesso também. Mas pra quem não gosta muito de pedra, não é uma boa, não. Depois subimos aí pela Marina da Glória, subimos a Praia do Flamengo, galera. Olha só o visual. Lá é show de bola também. Lugar bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo. Policiamento. Lembrando que essa rodovia aí do lado de fora, pessoal, fica bem fechada durante o domingo. Pro pessoal correr, andar de bicicleta. E agora, pessoal, a enseada aí de Botafogo, né? Vou fazer uma... Vou virar o ângulo aí da câmera pra vocês visualizarem um pouco mais do visual do local. E é bem bonito, galera. O visual é bem bonito. Você vai pescando e contemplando o visual. Olhem só isso. O Pão de Açúcar parece que fica muito perto, galera. Muito perto mesmo. E fica muito show a filmagem, o passeio. É bem maneiro mesmo. Aí é a visão do Cristo Redentor, né? Que tá sempre nos olhando aí de cima. E fica muito maneiro, galera. De lá de baixo dá pra ver também, direitinho. E o pesqueiro é esse, galera. Agora vamos ao que interessa, pessoal. Esse é o pesqueiro do Museu do Amanhã. Tem toda essa lateral aí pra pescar. De vez em quando fecha quando tem evento. Lembrando, pessoal, quem é de fora do Rio aí. Então, fique atento. Isso aí é uma captura, né? Que eu fiz lá. Uma baita de uma captura logo de manhã. Isso aí é pra animar o pescador, né? Achar que o dia todo vai ser show de bola. Baita de um xarel, galera. Lembrando que não é sempre assim, tá? Aí a gente vai seguindo. Pega a direita ali, você de frente pro museu. Você pega a direita e vai seguindo, galera. Vou mostrar pra vocês aí, ó. A setinha simula a gente andando. É só você seguir a direita. Aí já vai dar no próximo ponto. Que é a Praça 15. Valeu, galera. Esse ponto aí não tivemos tanto sucesso. Mas tive relatos de que batem roubá-los aí. E o materialzinho ultralight sempre se destaca, né, galera? Muito show, muito show. Vale a pena conferir. Seguimos aí, galera, em direção ao aeroporto. É só seguir o fluxo aí. Ir na direita sempre. É bem tranquilo. Não tem errada, galera. É só chegar e ir seguindo que vocês vão observar os pontos. Vão ver direitinho. Aí já é a visão pessoalmente lá do quebra-mar. Esse dia tava bem nublado, chuvoso. Mas deu pra brincar legal, galera. Deu pra brincar legal. Durante o dia é muito mais bonito. Vale muito a pena dar essa volta, dar esse passeio. Lembrando que é um pouquinho distante, tá, pessoal? Esse percurso aí fica em torno de 10 quilômetros, 11 quilômetros. Valeu? Então não se assustem. Se vocês não gostam de andar, recomendo fazer em dois dias esse percurso aí. A gente tá seguindo já, né, a Praia do Flamengo, o Aterro. Esse pontinho aí é muito show, galera. Tem muita pedra. Muito local pra pescar aí no aterro. Aí já passeando pelo calçadão mesmo ali que tem, beirando a orla do Flamengo. E aí já é num aterro. Naquela parte das pedras onde a setinha tinha parado, galera. Vale muito a pena bater isca aí também. Micro iscas. Superfícies. Nesse dia, o dia... Foi o dia da superfície, galera. Tem muita gente que gosta de pescar aí também com gig. É... Micro isca... Flex. Então vale tudo, galera. É só ir testando e batendo. Pra quem não é do Rio, galera, vale muito a pena dar uma conferida nesses pontos. Até porque são pontos bem tranquilos. Fácil acesso. E tem certa segurança. É bem seguro, na verdade, né? E galera, não se surpreenda se vocês pegarem um ou duas tartarugas no dia. Tem bastante. Tem bastante. Então sempre atento, sempre olhando elas. Que elas estão sempre subindo ali. Valeu? Fica a dica aí, o alerta também. Aí o amigo com seu primeiro robalhinho na superfície. Amigo Gabriel. Ficou todo bobo. Porque a pescaria de superfície é diferenciada, galera. Vale muito a pena bater aí na superfície. Porque é um local abrigado. E dá pra trabalhar legal uma isca de superfície. Dependendo do dia também, né? Tem dia que venta muito e fica complicado. Aí vai de cada um analisar a situação do dia. Valeu? Após esse ponto, galera, a gente vai seguindo aí. Batendo as pedras. Sempre sai um xarelzinho ou outro. Um badéjo também. Chegando na praia de Botafogo. É o fim, né? Da linha da pescaria aí do dia. Bastante local batido já. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aí tá o visual pessoalmente. Bem bonito. E olha que o dia tava bem nublado, bem feio. Mas dia de sol é muito melhor. Então, galera. O que vocês acharam desse tour? Desses tantos pontos que eu mostrei pra vocês? Pontos fáceis de acesso. Alguns nem tanto. Todos têm sua vantagem e desvantagem. Como a qualquer ponto. Galera, já agradecendo quem ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tido proveito aqui nesse vídeo. Beleza? Conta aí pra gente se vocês vão visitar. E quando vocês vão. Beleza? E qual material vocês vão utilizar também. Não se esqueçam também de deixar a curtida aí. Deixar seu comentário. Valeu, galera. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Valeu quem ficou até o final. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. 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 Obrigado.